E aí pessoal, salve de todos, muito bem vindos a mais um vídeo e pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN e galera, eu tô indo aqui na casa do meu amigão, o Cold, porque eu quero saber o que ele tá fazendo da vida, talvez ele possa estar fazendo alguma coisa divertida e eu quero me divertir também, que eu tô em casa, tá um tédio lá em casa, então eu quero ver o que tá acontecendo com ele e vamos embora. Ó, eu não vou nem tocar na porta, eu já vou chegar aqui ó, já vou entrar, mas antes, antes, antes de tudo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho que é muito importante e galera, eu tive uma ideia agora, o que vocês acham de vocês comentarem aí nos comentários, qual tipo de vídeo vocês querem que eu grave aqui pro canal, ia ser uma ideia muito legal mesmo, ia ser uma ideia muito boa, então tô entrando, o Coldzinho, cadê você? É, aqui na cozinha ele não tá, aqui na sala ele também não tá, aqui na biblioteca ele também não tá, ué, onde é que ele foi parar? Esse menino aí, ele se esconde muito, hein? Mais um pouco de ele, Cold? Cadê ele? Ele não tá aqui em cima também não, eu tô escutando a voz dele, tá aí no banheiro, Cold, tá aí no banheiro? Um pouco de obsidian líquida? Ah, não, ele não tá aqui no banheiro não, ué, cadê ele? Tô escutando a voz dele, calma, eu vou começar a seguir a voz dele, vou começar a seguir a voz dele, ele tá por aqui, achei! Poco final, fogo! Fogo, fogo! Ai, 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 pera, eu te consertar aqui, foi! Meu Deus do céu, o que é que você tá aprontando aí, garoto? Eu estou descobrindo a nova fórmula pra eu ficar... Ficar? Rico? É, sim! Não, 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 tô chorando, não tô chorando, rico, rico, rico. Como assim? Me explica isso aí, como assim ficar rico? É o seguinte, né, pra você ficar rico no Minecraft, você precisa fazer todo aquele processo chato que todo mundo sabe, que você pega madeira, depois você constrói, é, picareta, depois você pega pedra, depois você... É verdade, é verdade. Pra você achar diamante, né? Mas como assim você tá ficando rico? Você tá minerando muito, é isso? Não, 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 que mineral o quê? Você está falando com um ouro, cientista maluco, o Cold! Cold, você tá me dando um pouquinho de medo. Tá, então você tá dizendo que você vai ficar rico com diamantes, é isso? Mas sem minerar. Mas, ó, eu precisava atacar o fogo aqui, rapidão. Ai, meu Deus, cara, você vai botar fogo na sua casa, você tá maluco? Ih, beleza, agora apaga, porque eu já queimei aqui o meu lindo balde. E agora eu vou pegar esse meu balde. Balde, ai, meu Deus. Esse cara tá ficando maluco, gente. Você vai encher o balde de água da piscina. Tá, e agora você vai fazer o quê? Eu vou transformar toda essa água em diamante. Ah, não, 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 eu não tô acreditando. Ah, rico! Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. Vou ficar rico. Cara, se você, se você conseguir fazer, se você conseguir pegar esse balde aí e transformar ele realmente em diamante, você tem noção que você vai ficar muito rico, porque um balde cheio de diamante é muita coisa. Eu vou ficar bilionário. Mas, mas, Code, faz o seguinte, ó. Eu já volto aí, um minutinho, eu já volto, tá? Eu já volto. Licença, licença aqui. Ah, não, 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 você não pode em mim, você não pode em mim. Tá, ai, meu Deus. É confidencial, só. Confidencial, tá? Você tá fazendo no ar livre, é confidencial, tá certo, tá bom, você tá certo. Nossa, gente, tem alguma coisa muito errada com o Code. Primeiro, ele tá falando com uma voz tonta, estranha. Segundo, ele tá com a roupa toda estranha. E terceiro, de onde ele tirou a ideia de transformar água em diamante? Isso é coisa de maluco. Não, não tem condição, não tem como transformar água em diamante no Minecraft. E se ele conseguir fazer isso, eu também vou querer um pouco de diamante, porque já pensou que precisava minerar? Isso é uma coisa muito louca mesmo, muito louca mesmo. Vamos lá, vamos saber o que ainda tá acontecendo com o Code. Tem alguma coisa muito errada com ele. Eu quero só saber o que é que tá acontecendo. Ai, voltei, Code! Deu certo! Deu certo! Eu estou milionário! Nossa senhora, você fez uma piscina de diamante! Toma um pouco de diamante pra vocês. Caramba! Mano! Mano, você transformou a piscina em diamante, ó. Olha, eu quero... Eu posso mergulhar no diamante? Não, não! Sai de perto do meu diamante! Deixa eu mergulhar no diamante, por favor! Mas, Code, você precisa me ensinar como é que faz isso? Eu também quero! Eu já te falei que isso é confidencial! Olha isso, galera! É diamante de verdade! Não, não! Eu quero aprender! Eu vou pegar aqui e emprestar esse frasco aqui. Não, sai, sai! Deixa eu pegar... Só emprestado! Te dou um pouco de diamante aqui, ó. Mas, ó, ó... Vai dar pra comprar muitos carros e muitas casas só com essa coisa de diamante. Você tá maluco na cabeça? Não tô maluco. Ó, ó... Se você quiser, eu faço diamante pra você. Te dou diamante, mas nem piscina lá na minha... Não, Dani, não, não! Eu vou mergulhar nessa piscina. Nossa, eu quero dar um banho, não. Vai, sai, sai! Deixa eu pegar a piscina, por favor! E devolve meus diamantes. Nossa senhora! São muitos diamantes aqui dentro! Caramba, galera! É a primeira vez que eu tô mergulhando no diamante, gente! Olha só que coisa tão maluca! Nossa senhora! Ô, Natan, é o seguinte, cara. Você não tá entendendo a gravidade aqui que você tá fazendo. O quê? O quê? Esses diamantes aí... Se você entrar na água, eles vão ser contaminados e vão perder o valor! Não, não, não! Eu vou pegar mais um pouquinho de diamante, vai! Vou pegando aqui, ó! Nossa! Eu já tava com muitos diamantes na minha mão, caramba! Os diamantes me perdem, mano! Nossa senhora, nossa, meu Deus, nossa senhora, Cody! Ô, Cody, por favor, me ensina! Me ensina a fazer isso, vai! Só... Ó, 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 ó! Te ensino, mas sai da piscina! Tá, tá, já tô fora! Nossa, cara, você tem noção do que você fez? Eu não tava nem conf... Não, pera aí, você tá fazendo coisa errada, né? Pera que eu precisava enxergar um pouco, pera! Tinha enxergar um pouco do diamante! Você tá fazendo... Ô, meu Deus! Nossa, agora você fez uma cachoeira de diamante! Nossa! É, eu só enxergar mais um pouco aqui, ó! Tá, tá, eu vou... Ô, Cody, por favor, me ensina a fazer isso, velho! Por favor, velho! Nossa, caramba! Ô, pera aí! Não, mas você tá fazendo coisa errada? Não, eu já falei que é meu trabalho confidencial! Eu sou um cientista maluco! Você já viu algum cientista maluco passar a fórmula das suas experiências pra alguém? Mas eu sou seu melhor amigo! Mas não importa! Você podia ser meu pai, eu não vou passar! Ah, eu vou levar isso aqui comigo! Eu vou levar isso aqui comigo! E brigadão! Obrigada, eu vou fazer experimento lá na minha cama agora! Obrigado, Cody, eu vou levar comigo! Não, eu vou levar comigo! Eu vou levar comigo! Nossa, eu vou explodir sua casa! Cara, como é que você fez isso? O quê? Você quase me pegou da minha mão, mas... Aí, bem que você não pegou, tá? Obrigado pelos diamantes! Obrigado pela fórmula secreta! Nossa senhora, gente! Usando essa fórmula secreta eu vou ficar rico! Eu não tô nem acreditando nisso! Então, deixe o like, se inscreve aqui no sininho! E tchau! Meu Deus, eu tô muito feliz e é muito rico! É, por favor! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho